Força 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 Minha amiga, quero te falar, nessa carta, o que o meu coração manda, tenta entender, não se exangue por favor, nessa carta, eu te revelo o meu verdadeiro amor. Minha amiga, é difícil te dizer, o que sinto, desde que conheci você, é tão forte, que nem sei como explicar, essa sorte, meu destino, é sofrer por te amar. Não fui eu que quis assim, te amar desse jeito, como quem quer fazer o mundo parar. Quando te vejo e você encosta a mão no meu peito, fico a tremer, sinto o corpo arrepiar, e desejo de te beijar, sinto os lábios adormecer. Quero morrer, de vontade de me chamar, em teu corpo me deitar, explodir no teu prazer, e poder te falar. Meu amor, minha paixão, minha amiga, minha vida está em suas mãos. Esse é o mais gostoso do forró, leite de coco. Amigo, fica comigo. Fica comigo, chorei quando li a sua carta. Queria ficar só contigo, mas eu pensava que te magoava Se te falasse do meu amor Tinha medo de te perder Correndo pros teus braços agora eu vou Me entregar só pra você Vou correndo lhe dizer Meu amor, minha paixão Meu amigo, sempre foi só teu meu coração Meu amor, minha paixão Meu amigo, sempre foi só teu meu coração Meu amor, minha paixão Minha amiga, minha vida está em suas mãos Meu amor, minha paixão Meu amigo, sempre foi só teu meu coração Meu amor, minha paixão Minha amiga, minha vida está em suas mãos Meu amor, minha paixão Você briga comigo e diz que eu sou um lixo que eu não presto, que eu não tenho valor Diz que eu sou feio e fedorenta, que você não me aguenta e que eu não tenho amor Diz que o meu cabelo sonhado é a coisa mais feia que você já viu Diz que eu só ando amassada, diz que eu sou relaxada e que não sou perigo Mas de noite você chega cheio de cachaça me agradar Me dizendo que eu sou linda e que eu sou linda e que é só eu quem sabe amar Me abraça e que eu sou linda 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 e que eu não tenho amor Diz que eu sou linda e 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 que eu linda e que eu linda Se bebo eu sinto, coragem me te dizer o que digo Não minto, por favor fique comigo Não queira, amor, me entender Só deixa, amor, eu amar você Esqueça se eu te magoei Procure só lembrar o amor que eu te dei Por querer amar você Não posso, amor, me entender Não quero, amor, amar você Às vezes penso que há razão Não existe mais, explica mais, eu pude amar Sem querer essa paixão Não posso, amor, me entender Não quero, amor, amar você Às vezes penso que há razão Não existe mais, explica mais, eu pude amar Sem querer essa paixão Não posso, amor, me entender Não quero, amor, amar você Às vezes penso que há razão Tenho a vida inteira pra te amar Todo tempo do mundo pra ficar Junto de mim, por que razão Eu vou chorar Eu vou chorar Tantos sonhos bonitos pra sonhar Um mar de prazer e prazer Um mar de prazer e desejos pra te dar E quem me amou O seu calor, vem sem despedida E deixa amanhecer Colada no seu ser Voando em seu delírio Encandeada sobre o brilho Da razão do bem querer Ah, coração apaixonado Se está certo ou está errado Não consegue compreender Sem domínio e sem razão Muita de gosto e querer E segue os finos da emoção Lá nos caminhos do pecado O seu nome está gravado Com uma flecha ou com um bastão Mas deve ser perdoado Porque tudo o que ele fez Foi por amor e por paixão Esse é o forró, leite de coco Ah, coração apaixonado Se está certo ou está errado Não consegue compreender Sem domínio e sem razão Muita de gosto e querer E segue os finos da emoção Lá nos caminhos do pecado O seu nome está gravado Com uma flecha ou com um bastão Mas deve ser perdoado Porque tudo o que ele fez Foi por amor e por paixão Ah, coração apaixonado Se está certo ou está errado Não consegue compreender Sem domínio e sem razão Muita de gosto e querer E segue os finos da emoção Lá nos caminhos do pecado O seu nome está gravado Com uma flecha ou com um bastão Quando chove lá nas terras do sertão Todo mundo se prepara pra apontar Pequichada, milho, pava e feijão Correndo pro rosado sem mear Mas fazenda tem uma menina Que o seu negócio é dançar com bambulê Quando todo mundo fica trabalhando Ela vem pra chuva dançar com bambulê Mas a fazenda tem essa menina E o seu negócio é dançar com bambulê Quando todo mundo fica trabalhando Ela vem pra chuva dançar com bambulê Quando a menina vai dançar com bambulê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Quando a menina vai dançar com bambulê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Essa é a dança do bambolê com a banda leite de coco Quando é festa de novena e leilão Todo mundo se reúne pra brincar Laquejada, patueira, parcação Toda gente não se cansa de chegar Mas faz tempo até essa menina Que não se separa do seu lindo bambolê Quando todo mundo ali vai passando Ela vem com o mundo do sábado por ver Mas faz tempo até essa menina Que não se separa do seu lindo bambolê Quando todo mundo ali vai passando Ela vem com o mundo do sábado por ver Quando a menina vai dançar com o bambolê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Quando a menina vai dançar com o bambolê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Puxa o pólo, dois de volta Quando a menina vai dançar com o bambolê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Quando a menina vai dançar com o bambolê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Que faz a gente se enlouquecer Quando a menina vai dançar com o bambolê Eu quero ver, eu quero ver Essa menina tem um jeito de mexer Me faz de gente se enlouquecer Quando a menina vai dançar como mulher Eu quero ver Me completo no teu beijo Sua fome é o meu desejo Nos teus olhos eu me vejo Doce mel é o teu subejo Vou sempre encontrar Quando te abraçar Tanta segurança Desse amor que só me faz feliz Você encheu o meu vazio Só você me aquece contra o frio Me enche de prazer Nas noites de amor eu quero estar Só com você vai me querer Você me deixou se ouvir a verdade Por que eu tenho que mudar E mesmo dormindo eu posso te soltar Você me deixou Eu diminuo a vida com seu peço e barco No mundo com raio de luz Você encheu o meu vazio Só você me aquece contra o frio Me enche de prazer Noites de amor eu quero estar Só com você Nem em mais me querer Você me aquece contra o frio Você pode ser a verdade O querer é que sabe Mesmo dormindo eu posso te tocar Você tem um corpo dentro de mim Uma vida com seu peito invado Um mundo com raios de luar Você encheu o meu vazio Só você me aquece contra o frio Me enche de prazer Nas noites de amor eu quero estar Só com você pra me amar e me querer Você encheu o meu vazio Só você me aquece contra o frio Me enche de prazer Nas noites de amor eu quero estar Só com você pra me amar e me querer Você encheu o meu vazio Só você me aquece contra o frio Me enche de prazer Nas noites de amor eu quero estar Um passarinho me contou Que a vida não é nada sem amor E é muito bom voar Mas é melhor se tem um outro pra amar Dá pra ver a sua dor Perder o seu bem pra um caçador Ninguém sabe ao lhe ver cantar E ele cantar porque não sabe chorar Dor de amor faz fina Meu passarinho me ensina a cantar Mal de amar causa dor Meu passarinho de tristeza cantou E cantando ele esquece do tempo Mas queima por dentro a mágoa que ficou Mas é o seu terceiro amor Que não mais voltará Meu passarinho dá um tempo e outro agora Esse meu lamento Eu sinto muito por você Mas também tô ferindo no sentimento É meu amor que foi embora E me deixou vivendo sem emoção Que eu não sei cantar Eu choro Delirando uma ilusão Eu não sei cantar Só choro Delirando uma ilusão Dói Essa saudade machucando o coração Dói Essa dor da solidão Dói Essa saudade machucando o coração Dói Essa dor da solidão Dói Essa saudade machucando o coração Dói Dói Essa dor da solidão Dói Essa saudade machucando o coração Dói Essa dor da solidão Dói Essa saudade machucando o coração Dói Essa dor da solidão Dói Essa dor da solidão Dói Essa dor da solidão Dói Eu sei que a saudade está doendo e diz que eu não consigo ser feliz sem você perto de mim. A vida rapidamente vai passando, eu fico esperando sua ligação que nunca vem. Meu espelho tornou-se meu confidente, sinto que ele também sempre chora como eu também. Vou no céu, vou no mar, vou tentar te encontrar, não sei se vou voltar, prefiro me perder. Se não te achar eu sei que vou morrer de amor andando por aí, o sentimento é forte demais pra viver sem ti. Vou no céu, vou no mar, vou tentar te encontrar, não sei se vou voltar, prefiro me perder. Se não te achar eu sei que vou morrer de amor andando por aí, o sentimento é forte demais pra viver sem ti. A vida rapidamente vai passando, eu fico esperando sua ligação que nunca vem. Meu espelho tornou-se meu confidente, sinto que ele também sempre chora como eu também. Vou no céu, vou no céu, vou no mar, vou tentar te encontrar, não sei se vou voltar, prefiro me perder. Se não te achar eu sei que vou morrer de amor andando por aí, o sentimento é forte demais pra viver sem ti. Vou no céu, 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 vou no mar, vou tentar te encontrar, não sei se vou voltar. Prefiro me perder, se não te achar eu sei que vou morrer de amor andando por aí, o sentimento é forte demais pra viver sem ti. Quando você me lambe a orelha, me morde o pescoço e me beija a boca. Queime igual mordida de abelha, sinto o seu gosto e fico louca. Você me olha dentro dos olhos e diz assim, com esse jeito de quem quer me provocar, me seduzir. Tá morrendo de vontade de me amar e depois que começar, não quer parar. Amor 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 Eu faço tudo o que você quiser O meu corpo é todo o seu O jeito que você tem Seu nomeijo, mora o meu E o seu gosto é minha fé Você é meu homem E eu sou a sua mulher Você é meu homem E eu sou a sua mulher Você é meu homem E eu sou a sua mulher É Soltei os meus olhos no vento Pra voar sobre o mar e em todo o universo Pra tentar te seduzir, te mostrar que estou aqui a te chamar O raio do meu sentimento Vai buscar seu olhar Lá no deserto No lugar que eu fiz pra mim Onde você está a fim De me beijo De me beijar Quero te dar a minha vida e te amar Sem ter medo Por onde só chega Por onde só chega você Eu vou te dar a minha vida e te amar Eu vou te dar a minha vida e te amar Por onde só chega você 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 Eu não sei Eu não sei viver sem seu carinho Eu não sei viver sem seu carinho em mim Choro quando fico assim sozinha O meu coração só quer você E os meus olhos te veem Na ilusão de um querer Que está sempre comigo em meu caminho Sopro quando você está distante assim Os dias tão longos, tão sombrios A noite eterna e faz chorar Porque o teu rosto está Sobre a luz do lugar Mandando a solidão do meu vazio Vem amor Me acostumei até com você Eu também preciso, gente, ter você aqui Esquece tudo e vem embora Que eu não sei viver na solidão Sei não Quero o teu amor a toda hora Não sei de onde vem tanta paixão Sei não Quero ser só tua sem demorar Esse é o forró Leite de coco Vem amor Me acostumei até com você Eu também preciso, gente, ter você aqui Esquece tudo e vem embora Que eu não sei de onde vem tanta paixão Sei não Sei não Quero o teu amor a toda hora Sei não Sei não Quero o teu amor a toda hora Não sei de onde vem tanta paixão Sei não Quero ser só tua sem demorar Que eu não sei de onde vem tanta paixão Quando o sol nasce Eu fico a procurar Em toda sua beleza Palavras que posso te falar Do meu imenso amor Do meu imenso amor Da minha infinita paixão Queria achar o jeito de te falar bonito Mas eu não consigo, não De noite a lua sai Eu volto a procurar Em seus raios sua cor Algo que eu pudesse comparar Eu volto-me ao ardor Porque sinto por você Mais uma vez eu me enrolo E quase que choro Por não conseguir te dizer Controlo a minha respiração E tento me conter Pego a tua mão E ponho em cima do meu coração Pra ele te dizer O que eu não consigo Mas você sorrindo diz E pode entender E olha dentro dos olhos E diz que claramente vê Que os meus olhos E o meu coração Te dizem tudo Que você precisa saber Te amo Te amo Com a força de um vulcão Te chamas Querendo te queimar Sem te maltratar Te chamo Te chamo Pra dentro dessa Paixão Insana Pra quem não sabe amar Não quer te entregar Ao amor Forró Leite de coco Controlo a minha respiração E tento me conter Pego a tua mão E ponho em cima do meu coração Pra ele te dizer O que eu não consigo Mas você sorrindo Mas você sorrindo diz Que pode entender E olha dentro dos olhos E diz que claramente vê E os meus olhos e o meu coração Que dizem tudo Que você precisa saber Te amo Te amo Com a força de um vulcão Te chamas Querendo te queimar Sem te maltratar Te chamo Te chamo Pra dentro dessa Paixão Insana Pra quem não sabe amar Não quer Te entregar Ao amor Te amo 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 Eu morro de medo Tenho vontade de me entregar pra você Mas isso eu não sei bem como fazer Às vezes penso que chegou a hora Fico esperando mas você demora Tão indeciso vai me machucando Fico querendo e acabo chorando Quem ama se entrega na cama No chão ou na grama Só faz o que o prazer diz Quem ama se afoga nas chamas Do amor que emana De um mundo assim tão feliz Leite de coco, o mais gostoso do porró Quem ama se entrega na cama No chão ou na grama Só faz o que o prazer diz Quem ama se afoga nas chamas Do amor que emana De um mundo assim tão feliz Quem ama se entrega na cama No chão ou na grama Só faz o que o prazer diz Quem ama se afoga nas chamas Do amor que emana Do amor que emana De um mundo assim tão feliz Quem ama se afoga nas chamas Do amor que emana E a mulher quase a luz do amor Que faz um sonho em mim Cheiro do meu jardim Sem ti eu choro Sou menino no abandono O dia já passou O jantar estava bom sim Já é hora de dormir Já tirei o suor Estou aqui de novo a cantar Tudo é tão bom sim Tudo é tão bom sim Vendo você sorrir Sob essa lua sim Sinto que o mundo É tudo meu É meu e seu Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar Molha sereno o corpo de sinhar Molha esse gosto Que é todo meu E é só nosso Tudo feliz Foz Vendo você sorrir Meu e seu Voz Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar Molha esse gosto que é todo meu E é só nosso fruto feliz Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar Cai sereno bem devagar Molha sereno o corpo de sinhar A gente era sempre tão feliz Você era tudo o que eu quis E eu era tudo pra você De repente, não sei por que tudo mudou Ciúmes, brigas de amor Fez a gente se perder Um no outro, eu já não sei pra onde ir Há um vazio em minha vida E sem você eu não sei mais sorrir Só tristeza, angústia e solidão É o que sinto em mim agora Sem você no meu coração Preciso te encontrar Você é minha vida Não posso mais ficar Tão longe assim de você Onde você está? Não vem que estou perdida Se você não voltar De amor eu posso morrer Ah, só quero estar contigo Ter seu amor comigo Só sou feliz com você Vem, acabe esse castigo Não vá correr perigo Será só teu meu prazer Leite de coco Leite de coco Preciso te encontrar Você é minha vida Não posso mais ficar Não posso mais ficar Tão longe assim de você Onde você está? Não vem que estou perdida Se você não voltar Se você não voltar De amor eu posso morrer Ah, só quero estar contigo Vem, acabe esse castigo Só sou feliz com você Vem, acabe esse castigo Não vá correr perigo Será só teu meu prazer Ah, só quero estar contigo Ah, só quero estar contigo Ter seu amor comigo Só sou feliz com você Vem, acabe esse castigo Não vá correr perigo Será só teu meu prazer De manhã Antes de levantar Quero você com seu corpo Pra me queimar De meio dia Eu te peço amor De tardezinha Eu quero de novo O seu calor Chegou noitinha E eu fico a te esperar Querendo amor Vou correndo pra te abraçar De madrugada Eu fico a te acordar Te machucando Te querendo Me enroçando Em teu corpo Sem me controlar Você é meu vício Meu vício Você é meu vício Vício de amor Você é meu vício Meu vício Você é meu vício Vício bom Meu amor Como não vou me viciar Se você está sempre querendo amar Se você está sempre querendo amar Passo o tempo inteiro pensando em ti Me desejando, te chamando, te querendo sentir outra vez em mim Você é meu vício Meu vício Você é meu vício Vício de amor Você é meu vício Meu vício Você é meu vício Vício bom É o mais gostoso do forró Leite de coco Você é meu vício Você é meu vício Meu vício Você é meu vício Vício de amor Você é meu vício 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 Vício bom Você é meu vício Você é meu vício Você é meu vício Você é meu vício Vício bom Você é meu vício Você é meu vício Você é meu vício